É isso aí pessoal, tô fazendo mais um vídeo Hoje, domingo de janeiro, dia 8 É pra falar sobre a PVA da CBR 650 2015 Pra falar o preço que eu paguei ano passado e esse ano 2017 Esse ano eu paguei, não, ano passado foi 914 914,80 centavos Esse ano foi 806,39 centavos E esse aí foi o valor toda à vista E as estradas aí, todas as buracadas aí, ó Com os asfaltos, precisando de reforma aí, ó E tá tudo de jeito É isso aí pessoal, e esse vídeo é curto mesmo Mandando um abraço aí para todos aí, fui!